A visita é bastante válida, que mostra a aproximação do Judiciário com realmente essa parte do Executivo. É útil para que a gente possa realmente tornar o sistema efetivo e garantir realmente que a pena tenha o seu caráter punitivo, mas também tenha o seu caráter ressocializador através dos incentivos que a gente pode buscar em vários meios, inclusive do Judiciário. Uma alegria receber aqui no Estado do Piauí o Rafael, da Associação dos Magistrados Federais. Tem um importante trabalho em todo o Brasil, achei muito melhor. E nós estamos aqui hoje no Piauí tendo essa alegria de recebê-lo aqui. E tem como parte aqui um projeto importante na finalidade mesmo do sistema prisional, que é a ressocialização. Nós nos damos a praticão de ser colocado no Piauí do Sul, com esse viés de colaborar aqui com o sistema prisional, que é o Piauí do Brasil, que é a ressocialização. Então, para a gente, nós da Associação dos Magistrados Federais, sabemos também da nossa responsabilidade nessa questão do sistema prisional. Quem aqui está no sistema prisional em algum momento vai sair e nós precisamos dar as ferramentas necessárias para que quando saírem possam ter um sustento lícito e sejam pessoas produtivas e que agregue lá fora, né? E a gente vai fazer nossa parte para isso ou vamos estar aqui? Tudo bem, vamos juntos. Sim, vamos.